Novo, 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 novo! Novo, novo, novo! Novo, novo, novo! Novo, novo, novo! Sacode! Novo, novo, novo! Novo, novo, novo! Novo, novo! Novo, para pagar 10 mil contas por essa batalha Vamos fazer o nego ator do zanto! Novo! Novo! Resposta! Sacode! Calma, calma, calma! Calma, calma, calma! Eles, meu menino, viram batalhar com pessoas que rompem no momento! Eu vou pegar no meu e dizendo, vou comprar na caldia, vou baixar a dor da estima, depois vou gastar 2, 3, 9 mil e 800! E pela utulina, ele fica esclarecido! Ê, ô, ô, ô! Ação e as páginas, na boa terra, como matem semana! Calma, 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 calma! Calma, calma! Claudio! Calma, calma! Pode Exactly! Ruem! Calma! Com o metrô da Itália! os maracou pra atacar. Eles não atingem o nível que é tão atrigido! Só tem que pensar em assim, Mas já tem que desovar-se os carros a delas e os rafareiros seguidos e tá pra morrer de uma vez Claro que estejam mais preparados porque eu já fico bem disposto a arrancar os vossos armas Diz eu vou deixar lá o mexe Vai tomar caralho Graçamos chuvas de barras convosco nunca seremos serenos Graçamos negesses escuros Mas é que vendemos o cartão que tem aquecido os infernos Pai bora Pra me perguntar o problema aí Vocês respondem nos trago nada Há problema aí NOU STRAGO Estou cedista pelas suas teorias Fui meu livro di Galileu Só tô estudiando que até aquela dama que faz vida me morreu Fala bopo Isso é falsa, ocupar com a tua personalidade Isso se eu quero por sentido Foi uma querenja da c4 Agora está com os pés caídos Vá! Vá! Calma, 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 calma. Vá! Praça os calma! Com borros atrás de Carlos, É tão indestimplida pelo credito da esteia, Eu gosto muito de guardar que até quando faz a cara e faz falta, O ermito sobe da cartão de memória. Vá com a cara de Deus, Eu pensa que eu sei que vós me daré o sono, Não vai fazer muita sacanagem, Seu pé bem gordo e tudo inaberto, Até biquíni metem com embalagem. Mete o boy, mete o boy! Já luta com essa cena, quem viu para assistir, se chuta Ele tem vitória no chapéu, mas daqui a 6 minutos vai ter derrota Não tá tudo tocando essa amiga, porque todos sabem que esse mano não escreve Se você visse aos trempos que eu fiz na tabela periódica, eu entendi que é ideia do MNLF Não tá tudo, não tá tudo, não tá tudo, não tá tudo Não tá tudo, não tá tudo, não tá tudo Não tá tudo, não tá tudo Não come aqui, depois de eu dar talo nas massas, até a Nabi tá me seguindo. Depois dessa batalha, terás de assistir na luta, porque precisarei dar do que te anime. O que dá pra te levar no cinema, porque das colégio dele vai dar pendrive, pra te enviar em filme. Mas atenção aí, brinca com ele, brinca com ele! Help me! Help me! Tu não tem essa cena, porque eles não tem uma pideira nessa meta. Calma, calma, calma! Calma! Eu entendo o Barras, que eu já tenho uma antena pra ele. Ele anda dando muita gente. Procurando o baldeando. Tá no poder! Mato o balde, caralho! O que é que mostra? O que é que mostra? O que é que mostra? Ouça! Você, você, seu meu abuelo mais fraco! Já me toquei no mano! Olí! Veste uma guerra tão, me derrasta em selecionar o teu pedro contra o meu assinal! Por consequência da sua escolha, o tempo aqui é uma vingança, vai ter que aguentar o engano a famílias de bomboio na via na hora! É um abraço! O que é que você vem aqui para a sua escolha? É um abraço! É um abraço! É um abraço! O que é que você quer! É um abraço!